Olá, bem-vindos a uma ideia que, olhem bem, observa aqui, essa ideia é especialmente para os iniciantes. E assim, claro, também serve para todos que estão bordando. Por quê? Estão me pedindo uma ideia de umas flores simples para quem está iniciando ou já passou a fase do treino e quer fazer alguma florzinha em toalha de lavabo, alguma coisa. Até, na realidade, o seguinte, este raminho aqui, ele dá para quem quer, que está iniciando, que eu costumo fazer lá em sala de aula, é várias florzinhas dessas numa toalha quadrada, num trilho, certo? Então, dá para utilizar bem. Por quê? O que é? Olha aqui, aqui eu já bordei. Ela é toda simples. Tu matiza reto, quando não sabe matizar bem, faz ponto costura, enfim, treina como sabe. E depois é que eu vou passar apenas um contorno, tá bom? Para separar as pétalas. Porque, às vezes, quando está iniciando, as pétalas ficam meio misturadas. Isso é normal, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou primeiro, olha aqui, eu já estou com a linha na máquina, este verde aqui, este verde é o 5181. Eu estou colocando o verde mais aberto, que eu estou contrastando para vocês perceberem, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Por quê? Nas folhinhas, eu vou fazer ela matizada e vou fazer a sombra e matizado. E as pétalas vou matizar e vai ser só com contorno, tá bom? Então, vamos lá. Regra, regra básica é o seguinte, olha aqui, ó. Eu utilizo, faço primeiro o verde, porque eu vou ter que fazer aqui a flor, daí o caulizinho posso entrar, quando eu bordar as pétalas, vai trancar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui primeiro. Vamos lá. Bem-vindos mais uma vez a você que está começando o meu canal. Se você quiser se inscrever, será bem-vindo, fazer o seu comentário, dar o seu like, tá bom? Ah, outra coisa, eu vou colocar, quando estiver pronto, este risco na aba comunidade. E outra coisa, sabe? Eu estou atualizando a minha playlist, porque eu tenho que colocar os vídeos para iniciante classificar. Então, já podem ir começando a olhar lá na playlist, tá bom? Olha aqui, ó. Olhem, prestem bem atenção. Lembrando que é comum esquecer de abaixar aqui o pezinho da máquina. Por quê? Pergunta disso, por que abaixar? Porque se tu levanta e vai trabalhar aqui no tensor, a linha fica frouxa e desce, tá bom? Então, tem que abaixar. Ó, contorno. Contorno, basicamente, sempre tem que abrir o contorno, tá bom? Ó, vou costurinha no meio. Pra vocês, eu vou fazer matizado simples. Eu não vou fazer o arredondadinho aqui de baixo, tá bom? Eu vou começar reto. Olhem aqui, ó. Vou fazer, ó. É isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Às vezes vai sair um pouquinho, ó. Vou, ó. Ó, às vezes sai um pouquinho assim fora. Não tem problema. Continue, continue. Às vezes fica assim. Não tem problema. Para, respira, tenta fazer isso daqui, ó. Pula, ó. Ó, tá? E também no começo faz rápido. Não tem problema. Tu vai adaptando conforme o teu treino. A tua necessidade, aí uma hora tudo vai se ajeitando. O nosso cérebro, depois, ele organiza direitinho, direitinho. É perfeito. Perfeição de Deus é o nosso cérebro, ó. É, tá aqui, ó. Eu vou trazer outros modelinhos de flores desta maneira, ó. Estão vendo que eu não tá ficando diferente daqui, ó. Certo? Que aqui eu fiz bem organizadinho lá, ó. Tá? Não importa. Olha aqui, ó. Mesmo que eu saia um pouquinho. Não faz mal. Ó. Eu vou chegar até aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa. Por que que na sombra, eu, eu, quando tá iniciando, eu preencho o todo? Porque quando vou fazer sombra, se ela ficar meia rala, aparece o verde anterior. No caso, a cor anterior, qualquer cor. E não o branco do tecido, tá bom? Então, por isso que se fecha, tá? Ó. Passo pro lado de cá. Giramos. Mesma coisa. Vou repetir. Olha aqui, ó. Tão vendo? O risquinho tava bem aqui. Saiu um pouquinho fora. Não tem problema. Gente. Olha aqui, ó. A experiência me diz o seguinte. No bordado à máquina. Tô falando pela minha experiência. Poderia, sim. A gente tá com vontade de parar e de manchar ali. Eu aconselho o seguinte. Quando erra, que já sabe que errou, desmancha. Porém, quando tá iniciando, eu aconselho. Evitem a desmanchar. Sabe por quê? Porque, queridos, é só treino, tá? E bordado à máquina, como fica solto aqui, é fácil de ficar. Parece errado, mas ficar fora do risco. Então, evite desmanchar. Treine. Vão fazendo até que uma hora vai ficar bom. Ó. Por exemplo. Tá aqui, não é. Sobe e faz dali. Procura lá, ó. De lá da ponta, ó. Ó. Então, eu vou, quando eu postar no YouTube, isso aqui vai ser específico. Bordado para iniciante. Mas, todos nós podemos fazer. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Tão vendo, ó. Como tá ficando diferente daqui. Não se preocupem. Tá bom? Ó. Olha aqui, ó. É assim que vai sair para vocês no começo. Tá bom? Pode ir em frente, ó. É assim, ó. Ó, não tem problema. Vocês podem observar depois o meu matizado. É isso daqui mesmo, ó. Ó. Parece ser matizado, mas não é um ponto de costura graúdo. Mas, não façam mal. Façam assim. Agora, vamos trocar a cor. Ó. Então. O que é que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar esse verde aqui, mais contrastante, ó. Esse daqui é o 50, é o 5028. Pra quem está começando a olhar este vídeo, que não conhece o meu trabalho, eu costumo utilizar a linha Lúmina. Ela é maravilhosa, me satisfaz plenamente com as cores, com a resistência dela de trabalhar, de não rebentar, porque ela é poliéster. E também, outra coisa, ela é cor firme, tem validade, tá bom? Então, vamos lá. Olhem aqui. Eu não vou começar aqui. Eu vou começar dentro da pétala, costurando, seguro o fio. Ah, essa semana, em sala de aula, eu tenho uma aluna, acho que tá um pouco esse ano, ela entrou comigo. Mas, ela tá tendo dificuldade. Primeiro aqui, ó. Depois, eu continuo, ó. Faço isso aqui, ó. Pra fazer o caulezinho, tá vendo, ó? Vou lá. Agora, vou aqui. Depois, eu continuo aqui, ó. Uma coisa. Vocês estão aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Não, não dá. Olha aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo? Peraí, deixa eu ver. Vocês estão vendo? Deixa eu levantar lá. Vou arrumar o... Assim, que ele tava... Parece que ele tá meio afastado, vamos ver. Agora sim. Tive que arrumar o... Aqui, o cabo do... Do tripé. Olha aqui, ó. Aqui, é a sombra que eu costumo usar. Ok? Ó, né? Aqui, assim. Aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Ó, tá? Eu costumo usar aqui. Agora, neste daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer em ponto, costura, tentando fazer o matizado como se eu estivesse aprendendo. Como, olha aqui, ó. Ficou fora, que é normal quem tá aprendendo. O que é que eu vou ensinar? Eu vou fazer uma costurinha em volta. Duas costurinhas. Isso daqui, ó. Agora, é só porque ficou feio ali, então. Tudo bem. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó, pode ir e voltar assim, ó. Ó. Tão vendo? Ó, essa daqui eu tô fazendo assim, ó. Vou e volto. Em pedacinhos, ó. Vou e volto. Ó. Vou e volto. Agora, aqui, ó. Se eu quero fazer com uma sombra da outra, ou eu matizo. Se eu souber, mas como eu ainda tô iniciando, tô iniciando no matizado, nas flores, vamos partir desse princípio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Só a costura, ó. Ó. Desço um pouquinho, ó. Vou lá. Como eu quero isso daqui, vocês já aprenderam, viu? Não faz mal que escapuliu. Agora, ó. Vou fazer o caule aqui um pouquinho mais grossinho. Viu? Ficou bonito igualmente. Vou lá em cima. Também. Se eu não sei, ainda tem a prática de fazer o embesadinho, ó. Isso daqui que eu ensino, ó. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Mesma coisa, ó. Costurinha. Um pedacinho, um pedacinho, fica melhor do que eu vir e voltar. Tá bom? Ó. Costurinha. O que é que eu vou fazer aqui? Vou girar. Girei. Vou fazer do pezinho pra cá. Olha aqui, ó. Mesma coisa. Eu ponto cheio ainda. Não sei fazer e o matizado ainda não sei fazer direito. Mas eu posso treinar o matizado assim, ó. Deve treinar, ó. 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 Porque às vezes fica assim, ó. Não tem problema. Pode treinar. Treino o matizado, daí também posso fazer com a costurinha. É treino. Viu? Agora, nós vamos nessa parte aqui, ó. O caule do botão. Ó. Mesma coisa, ó. Costurinha. Ainda não sei. Ó. Vou falar do ponto cheio. Eu... Ah, é. Voltando ali naquela minha aluna. Então, eu armei uma técnica que é normal. E que eu sempre passo. Mas, pra quando tem dificuldade. Do ponto cheio. E eu vou fazer uma hora um vídeo. Certo? Pra treinar o ponto cheio. Ó. Olha aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo. Viu? Ó. Lembrando. Por exemplo. Este aqui. Ai, eu fiz. Ficou melhorzinho. Eu não vou fazer o contorno. Não preciso. Então, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. Posso fazer com costura. Lembrando. Que o ponto de costura tem que afrouxar um pouquinho mais no tensor. Ó. Posso fazer. Viu? Agora aqui. Ok. Então, o seguinte, ó. Eu subo. Vou arrematar aqui dentro. Por quê? Vocês poderiam dizer assim pra mim. Ah, Isabel. Por que que não faz o botão? Por quê? Porque o botão está por baixo do verdinho aqui da folhinha do botão. Por isso. Então, essa parte fica aqui. Agora, nós vamos fazer a parte colorida. Daqui a pouquinho. Certo? Um beijo. Tchau, tchau. Se cuidem e fiquem com Deus. E até. Tchau. Tchau.